Oi docinhos, tudo bom? Eu sou a Leila Basília e bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês, ó, alguns produtinhos que acabaram aqui, tá? E eu vim falar para vocês se eu gostei, se não gostei e o que aconteceu, tá? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo de acabados do mês, já deixa aí o seu gostei e se inscreva no canal, tá bom? Então, bora lá. Alguns dos produtos que eu vou falar, com certeza, vai ter resenha aqui no canal, então eu vou deixar linkado em algum lugar por aqui, tá? Aí, se você se interessar, é só clicar aí no link e partir para o próximo vídeo, tá? Mas, bora lá. Para começar, eu vou falar do shampoo 2 em 1, tá? Da linha Avonetro's. Essa linha aqui, ela mudou, agora, se não me engano, é chamado Avon Care, né? Mudou de nome e eu comprei esse shampoo 2 em 1, ele tem 750ml. Eu gostei muito dele, porque, assim, eu esperava, sinceramente, que ele não fosse tão bom, sabe? Que meu cabelo fosse ficar, assim, difícil de pentear, fosse ficar crespo, sabe? E não ficou. Ele ficou, assim, maleável, muito fácil de pentear, tá? E ele ficou, realmente, deu uma hidratada, sabe? Ele ficou macio, essa sensação que a hidratação dá, sabe? De maciez. Com o shampoo 2 em 1, esse daqui, ó, suavidade e força, eu consegui que meu cabelo ficasse, realmente, bem legal, bem macio. E eu gostei muito, fiquei muito surpresa, porque não esperava tudo isso dele, sendo um shampoo 2 em 1. Então, geralmente, a gente tem um certo preconceito, né? Quando um produto só faz duas funções, mas eu tenho que tirar o chapéu pra esse daqui, que, realmente, ele cumpre muito o que promete, tá? Então, eu adorei e compraria, sim, de novo. Então, eu recomendo pra vocês aí, quem ainda não testou, teste ele, porque é muito bom. Ele não tem resenha aqui no canal, se não me engano, não tem resenha. Mas, se vocês quiserem resenha sobre essa linha, deixa aí embaixo, que eu trago pra vocês, tá bom? Sobre esse produtinho aqui, tá? Vamos partir pro próximo. Eu também acabei esse daqui, é o creme de pentear da Blue Grey, da Raissa de Castro, né? Eu acabei ele, tá? Esse daqui é o Babosa Mais Olhos, é um creme de pentear. Eu via todo mundo falando sobre ele na internet e falando o quanto que ele era bom e, enfim, quanto os caixinhos da gente, sabe, funcionava, ficava definidos e tal. E eu resolvi testar, né? Eu falei assim, ah, bora ver o que que dá, certo, tudo isso mesmo que falam. E, gente, eu gostei muito do cheiro. Até hoje eu tô tentando saber qual o cheirinho dele, porque ele me lembra algum produto que eu já usei, mas eu não consigo lembrar exatamente qual em relação ao cheiro, tá? Ele fala aqui que ele é uma mega hidratação e uma equitação, tá? Pra pentear os cabelos. E ele é liberado, né? E tem babosa e outros olhos, tá? Babosa mais olhos, tá? Eu gostei dele. Eu acho que meu cabelo se dá muito bem com esse creme aqui. Meu cabelo consegue encorpar bem o produto, sabe? Ele chupa bem o produto, os caixinhos ficam bem definidos e fica muito fácil de pentear. E eu adorei. Compraria de novo sim. Eu vi que a Raíssa lançou ele em tamanho maior. Então, isso é muito bom pra quem tem cabelo crespo, cacheado, tipo o meu. E é muito bom porque a gente gasta muito produto, muito shampoo, muito condicionador, muito hidratante. Então, é bom quando os produtos vêm em tamanho maior, tá bom? Então, eu adorei, recomendo. E foi muito legal que ela trouxe ele aí em uma versão maior, tá? O outro produto, produto que acabou, foi esse daqui. Esse é uma loção desodorante, abraço, da L'Occitane, tá? Eu gostei muito desse produto. A minha pele ficou muito macia, muito hidratada. Eu senti aquele toque aveludado e um perfume, assim, prolongado na pele, sabe? Eu gostei muito desse produto. Se não me engano, ele veio na minha caixinha de assinatura, a UAU. E se tiver resenha dele ou qualquer menção sobre esse produto aqui no canal, vou deixar linkado. E aí, se vocês quiserem ver. Então, gente, se vocês têm dúvidas sobre esse produto aqui, essa loção pro corpo, podem comprar porque é muito cheirosa e deixa a pele muito, muito, muito hidratada. Adorei, tá? Quarto produto. O que falar sobre esse produto? Eu nunca tinha usado esse desodorante aerosol da Avon. Só que eu já usei, e é o meu xodó, o perfume Fall Away, o tradicional da Avon, tá? É o meu xodó. Então, por esse motivo, eu resolvi comprar esse desodorante. E, cara, que surpresa boa. Só não é melhor, um detalhe, porque ele é um produtinho, assim, molhado, sabe? Ele não seca. Como os desodorantes antitranspirantes, né? Aerosol que você passa e ele fica sequinho, não. Esse daqui é tipo um desodorante em spray, sabe? Que fica bem molhadinho, tipo um perfuminho. E, então, isso é um fator que eu não gostei muito, tá? Mas, do resto, o perfume é igual, fixa muito bem na minha pele. E eu adorei, tá? Vou comprar outro, sim, porque eu adorei esse produto aqui. Eu também acabei esse spray renovador de brilho. Eu tô rindo porque quem acompanha o canal sabe. Eu já fiz resenha dessa linha Brilho Extraordinário aqui no canal. E, o que dizer desse produto aqui? Ao contrário desse que eu adorei, não é o mesmo produto. Eu falo desse daqui porque esse daqui foi uma boa escolha da Avon. Esse daqui foi uma péssima escolha. Esse produto aqui é uma água com chuchu pros cabelos. Porque ele não dá nada, não faz o que tá aqui, tá? Dizendo que dá mais brilho, enfim. Não é, é só uma maneira de vender mais um produto, uma propaganda que não funciona. É isso, desculpa a sinceridade. Mas, eu acabei ele, né? Porque meu dinheiro não nasce em árvore. Então, eu tenho que acabar os produtos que eu compro. Então, é isso. Mesmo não gostando, não indico, tá? Não indico mesmo. Mas, eu tive que usar porque eu paguei por ele. Acabados também, tem essa máscara aqui da Shills. É aquela máscara preta, tá? Eu acabei com ela. Gente, não parece? Mas, eu tenho muito cravos pequenininhos na região do meu narigão aqui. E aqui na região do queixo também. Eu tenho muito cravos. E essa máscara aqui, ela consegue ir lá e arrancar todos eles. Então, eu uso isso aqui como água e super resolve na remoção de cravos, tá bom? Então, eu gostei. Eu acabei com ela. Ainda bem. Próximo. Eu falei ainda bem, tá, pessoal? Porque ela veio duas pra mim em caixinhas de assinaturas diferentes, assim, do mês, né? Então, assim, ainda bem, porque tem outra e tal. Ainda bem que acabou, enfim. É isso. E acabei também esse perfuminho aqui da L'Occitane. Esse daqui é... Ai, meu Deus. É flor de graviola, tá? Veio também na minha caixinha de assinatura da UOL. É... Da UOL Box, né? E aí, acabou ele, tá? Eu gostei muito, porque ele é muito cheirosinho. Bem gostosinho. Ele é, assim... Ele é um pouquinho doce e ao mesmo tempo um pouquinho cítrico, sabe? Ele é bem gostosinho. Bem gostosinho mesmo. Eu adorei receber ele na minha caixinha. É bem difícil a gente receber... Antes, né? Era difícil a gente receber perfumes, assim. E de umas edições pra cá, a UOL Box tem colocado alguns perfuminhos pra gente. E eu gostei muito desse daqui, tá bom? Então, foi isso, meus amores. Esse foi o meu acabado de fevereiro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. O único produto, assim, que eu não recomendo é esse daqui, da linha Brilho Extraordinário. Eu não recomendo essa linha pra ninguém. Mas, do resto, eu gostei de todos os produtos aí que acabou em fevereiro, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece do meu gostei. Muito obrigada por assistir. Não esquece de compartilhar, porque ajuda muito no canal, tá? Beijocas pra vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye! E até o próximo vídeo.